Fala, pessoas, tudo certo que você? Estou eu de novo aqui, Professor Nos Vem, pra mais uma aula sensacional aqui no canal, Professor Nos Vem. Esse canal que é feito com o maior amor e carinho pra você. Ah, pessoas! E hoje, olha só, hoje eu vou tratar de um assunto que eu gosto muito, que é a parte de análise sintática. E muita gente lá no meu curso completo, lá na minha plataforma, vem pedindo pra mim. Que já tem lá, mas eu vou fazer de novo agora pra geral, que é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Peraí, professor, mas você tem uma plataforma? Eu tenho, eu já falo dela pra vocês. Bora lá? Muito bem, pessoas! Então, voltando aqui, olha só. A ideia aqui é a gente trabalhar a diferença de adjunto adnominal versus complemento nominal. Que eu, como eu falei pra você, tem na minha plataforma, professorneuzen.com.br. Se você não conhece ainda, aproveita e digita aí, professorneuzen.com.br. Certo? Então, lá eu tenho essa aula e eu vou trazer essa aula agora diferentona pra cá, de outro jeito aqui pro YouTube. Então, aqui, você que tá no YouTube e que tá me pedindo isso também, preste bem atenção. Primeira coisa, vamos relembrar. Adjunto adnominal, complemento nominal. O adjunto adnominal, ele é um termo que se refere ao núcleo de um elemento sintático, beleza? Então, vamos lá. Se eu falar assim, ó. Os estudantes inteligentes aprenderam a matéria. Pronto. Os estudantes inteligentes aprenderam a matéria. Quando eu pego lá, vou fazer análise sintática, meu verbo é aprenderam. Quem aprenderam, pra procurar o sujeito, né? Os estudantes inteligentes. Tudo isso é meu sujeito. Os estudantes inteligentes. Eu falei pra você que o adjunto adnominal, ele se refere ao núcleo de um elemento sintático. O sujeito é um elemento sintático. Qual é o termo que é o núcleo do sujeito? Nesse caso, estudantes. Quais são os termos que sobraram dentro desse núcleo aí, dentro desse sujeito? Inteligentes e os. Tanto os quanto inteligentes se referem ao núcleo do sujeito. Então, esses dois aí são adjuntos adnominais. Tanto os quanto inteligentes. Adjuntos adnominais porque se refere ao núcleo de um elemento sintático. Pode acontecer também lá no meu objeto? Pode. Por exemplo, aprenderam a matéria, certo? Então, olha lá. Aprenderam o quê? A matéria é o meu objeto. Objeto direto. Porque o A é um artigo. Maravilha. Show de bola. Objeto direto é a matéria. Qual é o núcleo do objeto direto? Matéria. O que sobrou? A. O A é o adjunto adnominal de matéria. Tranquilo. Fácil. Então, aqui, o adjunto adnominal se refere ao núcleo de um elemento sintático. Esse núcleo pode ser tanto um substantivo concreto quanto um abstrato. Tranquilo. Sem nenhum problema. Sem nenhum enrosco. Certo? O que as pessoas confundem? Confundem com o complemento nominal. O complemento nominal, que é um outro termo da sintaxe, esse complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo abstrato, mas ele sempre vai ser preposicionado. Ah, peraí. Eu tenho uma diferencinha aqui. Tem. O complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato. E o complemento nominal sempre tem preposição antes dele. Por exemplo, olha lá. Tenho certeza de sua vitória. Fazendo análise sintática aqui, o verbo é tenho. Beleza. Qual é o sujeito? Sujeito oculto, né? Eu tenho. Sujeito oculto eu. Beleza. Tenho o quê? Certeza. Certeza é um objeto direto do verbo ter. Tudo bem? Verbo ter, verbo transitivo direto. Show de bola. Agora, quando eu olho pra palavra certeza, certeza é um substantivo abstrato. Por que que é substantivo abstrato? Porque traz uma ideia. Todas as palavras que representam ideias são substantivos abstratos. Tudo bem? Então, beleza. Certeza de quê? Quem tem certeza tem certeza de algo. Então, de sua vitória complementa o sentido de certeza. Que é um objeto direto e é um substantivo abstrato. Calma. Objeto direto é a função sintática da palavra certeza. Substantivo abstrato é a classe morfológica, é morfologia, é a classe dessa palavra. São coisas diferentes. A galera confunde muito isso. A sintaxe trabalha com a estrutura do texto. Enquanto a morfologia, a classe de palavras, dá nome às palavras do texto. São dois tipos de análise diferentes. Se eu fosse dizer pra vocês fazerem essas duas análises, análise morfológica e análise sintática, eu teria que fazer uma análise da classe de cada palavra, que é a análise morfológica, e análise da estrutura daquele texto e da função desses termos dentro do texto. É diferente. Talvez um dia eu possa fazer pra vocês essa análise morfocintaxe, que a galera gosta, tá? Mas eu gosto de fragmentar bem pra ficar mais fácil. Então, a palavra certeza é objeto direto e também é um substantivo abstrato. Porque são duas classificações diferentes pra essa palavrinha. Sacaram? Ah, entendi, professor. Mas quem tem certeza, tem certeza de algo. Isso. Dê sua vitória, complementa o sentido da palavra certeza na estrutura do texto. Pronto. Dê sua vitória, meu complemento nominal. Mas por que as pessoas, então, confundem o complemento nominal com a adjunta de nominal, se são funções tão diferentes? É aí que tá a questão. Eu também não sei. Mas eu vou explicar diferença, especialmente numa situação. Olha só. O complemento nominal só vale aí quando o complemento, então, é um substantivo abstrato ou até mesmo adjetivo adverbio, tá? Já o adjunto adnominal, ele pode se referir tanto a um substantivo concreto quanto a um abstrato. Até aí tudo bem. Mas pode acontecer uma situação em que tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal se refiram a um substantivo abstrato e pode gerar uma confusão. Vou colocar duas orações pra vocês. Primeira oração, a pergunta do repórter foi perigosa. Beleza? E a segunda oração, a pergunta ao repórter foi perigosa. Tudo bem? A minha pergunta é, mudou o sentido? Mudou, né? Quando eu falo a pergunta do repórter, é uma coisa. A pergunta ao repórter é outra. Então, mudou o sentido da minha oração? Mudou. Se mudou o sentido da minha oração, automaticamente algum termo mudou a função sintática. Grava isso. Se mudou o sentido da minha oração, automaticamente algum termo mudou a sua função sintática. Beleza. Então, na primeira, a pergunta do repórter. Concorda comigo que a pergunta é posse do repórter? Beleza? A pergunta é posse do repórter. Primeiro, nesse caso aqui, pergunta seria o núcleo do sujeito. E do repórter, traz a ideia de posse, todas as vezes que eu tiver um substantivo abstrato, porque pergunta é um substantivo abstrato, e do repórter trouxer a ideia de posse, todas as vezes que eu tiver essa ideia de posse, eu terei um adjunto adnominal. Tá? Então, todas as vezes que eu tiver a ideia de posse, eu tenho adjunto adnominal. Então, a pergunta do repórter é posse do repórter? Do repórter é adjunto adnominal. Beleza? É como se eu dissesse a pergunta reportilística. Não existe esse adjetivo, mas é como se existisse. Certo? A pergunta reportística é reportisial, sei lá. É como se eu criasse um adjetivo. Do repórter fosse um adjetivo. Então, isso é adjunto adnominal. Beleza? Agora, se eu falo a pergunta ao repórter, o repórter sofre a pergunta. Não é mais posse dele. Ele sofre a pergunta. Ele recebe a pergunta. Se ele sofre a pergunta, ele é um elemento que é passivo. E se ele é passivo, é complemento nominal. O complemento nominal sempre tem a ideia de passividade. Certo? Então, o adjunto adnominal é posse. O complemento nominal é passividade. Ele sofre. Certo? Então, o repórter sofre. O adjunto adnominal é posse. E o complemento nominal sofre. De novo, adjunto adnominal, posse. Complemento nominal sofre. Certo? Então, a pergunta do repórter, posse do repórter, adjunto adnominal. A pergunta ao repórter, sofre a pergunta, complemento nominal. É isso. Quando você tiver essa situação, isso vai valer sempre pra quando eu tenho elementos que se referem a substantivos abstratos. Porque a palavra pergunta é um substantivo abstrato nas duas situações. Beleza? Então pra você nunca mais confundir, adjunto adnominal, posse. Complemento nominal, sofre. Adjunto adnominal, posse. Complemento nominal, sofre. Adjunto adnominal, posse. Complemento nominal, sofre, 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 sofre. Certo? Nunca mais esqueçam isso. Nunca mais erre isso, beleza? Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias pra você nunca mais errar. Maravilha? Pessoal, é sensacional. Tamo junto. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado de novo. Não vou me cansar de agradecer por você fazer parte da família do Nonô. E obviamente eu vou te convidar de novo pra passar lá no meu canal. Ou melhor, no meu canal você já tá, né? Passa lá no meu site, profissornausei.com.br. Curso completo em português, do zero aprofundado. E também nas minhas redes. Instagram, arromprofissornausei. TikTok, arromprofissornausei. Também tem aí Facebook, profissornausei.com.br. Também tem muita coisa, profissornausei.com.br. Tudo se digitar, profissornausei.com.br. Você vai me encontrar em vários lugares, beleza? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.